Lembra daquele momento de quarto que tu me pegava no quarto? Então, tem que se relembar Vamos fazer como antes A noite cai e você brota Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua pirota Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua pirota Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua pirota É diante TBT, vou te dar essa moral Hoje eu já tô embrasado doidinho pra ver tu sentando no pau É diante TBT, vou te dar essa moral Hoje eu já tô embrasado doidinho pra ver tu sentando na pal Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua pirota Vai me fode na onda do lança, vai me fode tacando a vara Vai me fode metendo gostoso, quero leitinho jogado na cara Vai me fode na onda do lança, vai me fode tacando a vara Vai me fode metendo gostoso, quero leitinho jogado na cara Lembra daquele momento de quarto que tu me pegava no quarto? Lembra daquele momento de quarto que tu me pegava no quarto? Então, tem que ser relembrado Vamos fazer como antes A noite cai e você brota Hoje vai ter TBT, tu vai ver eu sentando na tua pirota É diante TBT, vou te dar essa moral Hoje eu já tô embrasado doidinho pra ver tu sentando no pau Vou te dar essa moral Hoje já tô em Brasília, pediu pra ver tu sentando na ral Hoje vai ter TBD, que vai ver eu sentando na tua pita Vai me fode na onda do lança, vai me fode tacando a vara Vai me fode metendo gostoso, quero leitinho jogado na cara Vai me fode na onda do lança, vai me fode tacando a vara Vai me fode metendo gostoso, quero leitinho jogado na cara Tchau